Olá, Léo Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia e aqui um episódio para falar da relação entre música e fotografia, design e nada melhor do que mostrar o trabalho de uma referência icônica de capas de álbuns de rock famosas, lendárias sobretudo do trabalho que ele fez em parceria com o Pink Floyd as capas da banda inglesa Pink Floyd são capas que entraram para a história alguns dos álbuns mais vendidos de todos os tempos e o Storm Torgerson fez essa parceria de uma relação de amizade desde a infância as mães eram amigas de alguns integrantes da banda e o resultado desse trabalho entrou para a história ele era fotógrafo e designer, criou uma empresa para cuidar disso e fotografava, rabiscava, costumava dizer que ele passou por uma década que as drogas faziam parte da rotina dos artistas, dos músicos e tudo mais mas ele falava que a droga não dava esse resultado criativo podia até expandir alguma questão ali para criar mas era a bagagem, o estudo, a cultura, a música e principalmente o treinamento a busca pelo conhecimento que levava ao resultado que ele queria de que capas eu estou falando aqui? algumas delas famosas tem vários trabalhos mas esse aqui, os que eu gosto muito eu sou muito fã do Pink Floyd e essa aqui do Delicate Sound of Thunder é espetacular o fotógrafo fez o Andrew Error que criou essa imagem mas a história, o desenho, o gráfico foi criado pelo Storm Torgerson então ele passava o que ele queria e aí o fotógrafo ia lá criar para ele o resultado de imagens então a foto é de um fotógrafo, mas o trabalho, a ideia vinha do Storm que era fotógrafo e designer e essa foto aqui é marcante ele é um dos álbuns o álbum ao vivo, Delicate Sound of Thunder foi feito em Nova York várias noites e é um álbum fantástico, espetacular da banda já depois que eles tinham rompido alguns integrantes com dos integrantes com o Roger Waters e essa característica dos álbuns do Pink Floyd então duas pessoas que nem o Isher Heer, que também é do Storm que tinha os dois homens se cumprimentando um deles pegando fogo aqui é um homem todo com uma roupa cheia de lâmpadas e o outro com pássaros em volta então o design do Storm Torgerson isso está sendo vendido para uma galeria o Storm morreu em 2013 abril de 2013 durante quatro décadas se não me engano foram quatro décadas criando para várias bandas não criou só para o Pink Floyd a relação com o Pink Floyd se tornou reconhecida e fez com que ele vendesse para outras bandas fez para o Led Zeppelin fez para outras bandas famosas Mills, Peter Gabriel se não me engano fez para o Audio Slave várias, várias bandas e vários álbuns espetaculares mais de 300 álbuns mais de 300 álbuns no legado que o Storm deixou essa aqui é uma delas mas tem muitas outras essa aqui é só uma dessas capas tem a capa do Momentary Lapse of Reason também espetacular que são camas todas juntas ali e uma pessoa sentada e aí aquela infinidade de camas é um negócio impressionante tem várias o Dark Side of the Moon talvez a mais famosa delas o Uma Guma que está aqui pequeno eu vou deixar o link dessa galeria aqui dele o Uma Guma é uma foto com várias fotos e vão mudando as posições dos integrantes da banda tinha um lado meio psicodélico o Dark Side of the Moon talvez a mais famosa uma das mais acho que são duas o Wish You're Here que aqui é o pegando fogo aqui cumprimentando e essa aqui é um álbum lendário o Wish You're Here ele participou mais do projeto e ele entendeu que tinha a ver com ele precisava entender conhecer o processo da banda embora conhecesse a banda muito bem alguns integrantes tivessem uma relação de amizade ele participou ouviu as músicas as reuniões e aí ajudou isso ajudou a criar o que ele queria essa foto aqui das mais famosas que ele fez e ele era fotógrafo além de designer então tinha essa relação ele podia até mandar um fotógrafo fazer também como aconteceu em alguns dos projetos mas ele entendia muito bem da criação disso então aqui o IPGnosis era a empresa dele que cuidava disso e a fotografia nem é dele aqui é do Aubrey Power essa foto de um cara pegando fogo e o outro cumprimentando e foi parar virou a capa do álbum famosa Wish You're Here de músicas sensacionais e também é vendida aqui pela galeria e aí enfim é espetacular é um negócio de legado mesmo para a história do rock coisas incríveis criou muita coisa o que mais que a gente tem aqui além do essa aqui também das meninas pintadas é sensacional essa aqui é incrível o Animals o Animals é um álbum que tinha já uma relação complicada da banda e tudo mais eles sempre brigavam depois separaram Roger Watts e tudo mais e aí eles tinham primeiro assim o porco eles tinham um porco voando aqui o Roger Watts morava perto e via essa estação termoelétrica e ele teve essa ideia para sugerir para o Storm para fazer essa capa o porco foi feito por um artista plástico que criou o porco inflável tipo um Zeppelin teve um momento que se rompeu o porco ele se rompeu e foi voando e aí eles conseguiram fazer a foto mas a foto também do Albert Powell mas o problema é que era perto do aeroporto ali mais ou menos do Heathrow em Londres e aí parece que saiu na mídia pilotos avistaram um porco voador ajudou a banda também com essa história é um negócio espetacular e as músicas do Pink Floyd são marcantes e tem um lado assim eu me lembro de me atrair muito para querer ouvir por conta do visual do design dos álbuns então é um negócio realmente incrível você vê o quanto é o design a capa no caso o pessoal fala não julgar um livro pela capa mas pelo do caso do Pink Floyd sim você pode julgar pela capa do álbum porque esse trabalho de parceria representava a ideia por trás da criação e aí o resto é história talvez a capa mais famosa de todas além do e essa aqui do Animals é a do Dark Side of the Moon que é que virou camiseta tem essa aqui da vaca também que é bem legal a do Mother Heart mas a do a do Dark Side of the Moon essa aqui que é a do o triângulo lado escuro da lua que tem aquele raio prisma também foi um negócio que ele quis fugir da fotografia e mais para o design o que é interessante do que a gente pode tirar da importância das múltiplas competências décadas depois isso continua muito forte e talvez até mais importante ainda primeiro assim para você criar algo incrível uma capa de um álbum envolvendo design que é uma representação daquele trabalho você precisa conhecer seu cliente chegar perto dele conversar entender participar ter uma relação próxima e isso tem muito a ver com esse marketing mais humano que a gente vê de criação outra coisa é a bagagem ele fala diz que as drogas tinham um efeito lá era uma coisa da cultura da época mas o que realmente fazia diferença era o estudo e a bagagem livros exposições arte a própria música cinema literatura que ajudavam o artista a criar e desenvolver e o interesse pelo artista que ele estava trabalhando e a mistura a mistura de design fotografia produtos que se geravam a partir disso e ele tinha esse lado de usar e parcerias chamava fotógrafos como o Albrey que também fazia parte do projeto mas outros fotógrafos também que fizeram fotos para ele como essa aqui do Delicate Sound of Tumbo que foi o Andy Err que fez e não era foi contratado para fazer inclusive é uma das fotos que o fotógrafo que fez para o Johnny Cash também falou que é uma das mais marcantes mas o projeto a ideia era do Epignosis do Storm Torgerson então vou deixar aqui o link depois aqui nesse vídeo e aí até dessa foto em especial do Delicate Sound of Thunder que é um projeto do Storm foi feita por esse fotógrafo aqui o Andy Err ele fala dessa capa essa capa é espetacular esse álbum aliás é fantástico do Delicate Sound of Thunder que mostra que um deles sentado numa cadeira presa ali essa roupa e ele fez a foto num parque num vale aí uma coisa muito louca ele fala que essa capa o fotógrafo que no caso não o Storm o designer ele fala que essa capa foi uma capa para um álbum importante que era o primeiro álbum ao vivo que foi gravado durante cinco noites em Nova York e que era uma das mais favoritas do fotógrafo que ele trabalha em parceria com a Lendara Epignoses e aí enfim é uma imagem que capta um momento surreal e que define tanto a música quanto esse álbum todo e realmente o álbum Delicate Sound of Thunder que traz o apanhado de músicas do Pink Floyd é espetacular recomendo para quem não conhece quem conhece sabe do que eu estou falando é realmente incrível e aí o trabalho do Andy Err especialmente aqui eu estou falando do Storm mas olha que bacana você veja com uma fotografia a música que andam juntos olha essa foto do Johnny Cash que o Andy Err fez para o músico cara olha essa foto preto e branco com os cães o case ali cara que coisa espetacular e aí claro a matéria do The Guardian falando disso tem outras capas essa aqui também para o Calm tem a capa do aí tem outras bandas outra para a banda do Calm aqui aí tem outras que ele fez você vê como a relação Mark Ronson e a foto dele também para os músicos então tem essa relação entre música e fotografia porque para você projetar a imagem da banda do músico para vender precisa ter essa representação isso me faz lembrar do Cezinha que é famoso aqui no Brasil fez bandas também fotografa e depois numa carreira tive o importante de entrevistar numa mesa redonda esse ano e trabalho de referência o quanto é importante fotografia e música caminham juntas e aí outra matéria vou deixar todas as matérias nos links aqui para quem quiser o quanto música e fotografia andam juntas e quanto múltiplas competências são importantes música design texto vídeo e fotografia caminha tudo junto essa matéria aqui é uma matéria da Ron Stone falando do Storm Torgerson ele partiu ele morreu em 2013 abril de 2013 e responsável por algumas das capas mais marcantes falando do trabalho do Storm para o Pink Floyd principalmente e aí traz esse trabalho dele um designer gráfico britânico que fez trabalho para o Genesis para o Led Zeppelin também mas ficou famoso mesmo por conta da parceria com o Pink Floyd morreu de câncer de pulmão 69 anos e tinha essa relação com o Pink Floyd aqui está o Storm e aqui a capa que ficou tão famoso que se não me engano é considerada uma das melhores capas design de capas mais simples e aí você vê que a sofisticação suprema é a simplicidade mesmo como diria o Da Vinci porque realmente é uma capa tão simples e poderosa um prisma o raio transforma ali num arco-íris e aí fala aqui na matéria que ele tinha uma relação com a banda muito forte e que o próprio Storm gostava da música ele gostava de ouvir de absorver não tinha muito o que dizer sobre a música do Pink Floyd mas ele curtia e que mesmo com todas as mudanças do Pink Floyd eles continuaram trabalhando juntos criando muitas capas e ele a estimativa dele que ele trabalhou por mais de fez mais de 300 capas ele não contava mas que era um trabalho que ele era privilegiado de trabalhar com música e poder pagar o aluguel dele e estava feliz e aí fala disso e essa matéria aqui que é mais bacana eu fiz um episódio no podcast eu tenho um podcast podcast no Spotify agora permite colocar músicas para quem ouve no Premium ou no Grátis você vai ouvir terechos menores no Premium você ouve a música toda e eu fiz um episódio com base nessa matéria aqui Mundo de Músicas do Tiago Leão que eu acho que é lá de Portugal matéria muito boa que ele fez falando desse trabalho do Stormy Torgerson e aí conta da trajetória do Pink Floyd com ele da criação e aí até ele chamou a matéria aqui Stormy Torgerson o homem das capas do Pink Floyd na verdade ele fez capas para muitos mas ficou famoso e reconhecido e que todo mundo queria trabalhar com ele como ele fez para essa banda a coisa do relacionamento da marca e tudo mais e a matéria do Tiago Leão é muito boa falando de música e design e na verdade a música é design e fotografia porque o Stormy era um fotógrafo também e aí fala a matéria conta falou como é que eles tinham relação as mães do Stormy e do Roger Waters se conheciam eles ficaram amigos o Sid Barrett que depois pirou com drogas saiu da banda e acabou inspirando o Wish Are Here então traz um pouco disso e fala da relação disso da criação desse trabalho aí ele trabalhou com a Aubrey Powell fotógrafo que se tornou parceiro dele e fala um pouco disso fala dessa relação deles que tinha um lado surrealista muito forte e fala aqui do Dark Side of the Moon como é que ele quis fugir um pouco da fotografia criar uma coisa mais gráfica mais design para fazer essa obra e é bem bacana assim de você ver o trabalho todo e tudo isso que está sendo dito aqui na matéria vou deixar o link para quem quiser ver e aí fala do Wish Are Here que ele captou muito do momento da banda um cara cumprimentando o outro pegando fogo por quê? porque a banda estava no momento de separação de alguns integrantes o outro se casando eles estavam tendo problemas então conta um pouco de tudo isso fala da relação das drogas e é sensacional de você ver o quanto a fotografia realmente ela caminha com várias outras coisas ela caminha com o cinema com a literatura com contar histórias com uma imagem essa foto aqui é outra imagem ele criava essas imagens impactantes essa imagem do A Momentary Lapse of Reason que é um álbum também que fez muito sucesso aí já sem o Roger Waters estava o David Kilmer que fazia as letras também fazia os vocais eles brigaram muito Floyd e o Roger Waters seguiram por caminhos distintos essa foto é espetacular é bem a cara do trabalho do Storm uma imagem impactante uma pessoa sentada na cama na praia e um infinito de camas na praia que não para mais e aí uma moça ali trazendo lençol foi feito pelo Storm assinado por ele acho que ele fez a foto também e uma produção espetacular é um negócio incrível então as histórias por trás disso e o quanto isso se conecta com o trabalho o legado deixado pelos artistas aquela capa você vai falar mas qual álbum é? aquele da capa tal capa das camas a capa da vaca a capa do prisma a capa do cara com o terno e lâmpadas e a fotografia se conectando com isso é isso se você tem Spotify quiser ouvir as músicas e esse conteúdo também lá no podcast também está disponível mas aqui eu trouxe a mesma história a diferença é só que lá que está com trilha sonora ok? música e fotografia combinam é uma das minhas bandas preferidas e eu queria trazer um pouco desse conteúdo aqui para vocês obrigado e até a próxima e até a próxima